Por acaso, o seu e-mail é arroba Outlook, que se escreve Outlook, ou Hotmail, arroba Hotmail? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nessa aula aqui, eu vou te mostrar como que você acessa a caixa de spam desse aplicativo de e-mail. E se você não sabe o que é spam, é algo muito importante e eu preciso que você preste atenção agora. Já deve ter acontecido de alguém ter falado assim, olha, eu te mandei um e-mail, você vai receber um e-mail com informações, alguma coisa do tipo, e você procurou esse e-mail e não encontrou. E aí talvez a pessoa até tenha falado para você, olha, dá uma olhadinha na caixa de spam. E aí você sabe o que seria isso? Caixa de spam? Vou te explicar o que é. O seu aplicativo de e-mail, ele tem uma certa inteligência. E aí, quando ele recebe algum e-mail que ele acha que não é interessante para você, ele coloca esse e-mail de lado, num lugarzinho escondido dentro do seu aplicativo. E aí, até aí você pode pensar, ah, legal, se ele acha que o e-mail não é importante, que bom que ele está colocando de lado, num lugarzinho esquecido. Só que, às vezes ele erra. Às vezes ele coloca um e-mail importante dentro dessa caixa de spam, dentro desse lugarzinho escondido. E aí você vai procurar, procurar e vai achar que não recebeu esse e-mail. Isso é super normal, por isso é importante você entender como funciona a caixa de spam. E calma que a gente consegue reverter isso. Você consegue acessar essa caixa de spam, você consegue pegar o e-mail e falar assim, olha, esse e-mail é importante para mim, eu quero receber eles. Tá jóia? E aí, como exemplo aqui, eu vou usar um e-mail que eu mandei para vocês. Todos vocês que se cadastraram para a Semana da Inclusão Digital, receberam um e-mail de boas-vindas, com as informações do evento, e com umas perguntas, perguntando coisas do tipo, o que você tem, o que é difícil para você hoje no seu celular, quais são as suas dificuldades, e o que você gostaria de aprender na Semana da Inclusão Digital. Eu mandei esse e-mail com essa pesquisa, que é algo muito importante. Para quê? Para que você aproveite ao máximo a Semana da Inclusão Digital. Para que eu consiga mostrar lá, algo que seja realmente importante para você. E aí, talvez você não tenha visto esse meu e-mail. Talvez seja uma surpresa para você agora, que eu tenha mandado esse e-mail. Mas eu mandei, e eu vou te mostrar como que recupera ele. Tá jóia? Então, olha só. Estou aqui na tela do meu celular, vou precisar procurar pelo meu aplicativo, que é o Outlook, que é esse aqui, olha. Talvez pelo nome, você não tenha lembrado, mas é esse daqui. Ele serve para e-mails do Outlook e também do Hotmail. Vou tocar o dedo nele para abrir. Ele abre no que a gente chama de caixa de entrada. Estão vendo aqui, olha. E aqui são os seus principais e-mails. Se por acaso você vier aqui e não encontrar meu e-mail, é como eu falei, ele vai estar na caixa de spam. Só que aqui tem um pequeno detalhe. A caixa de spam do Outlook, desse aplicativo, não se chama caixa de spam. Aqui o nome é lixo eletrônico. Tá jóia? Mas não tem problema que o objetivo dessa caixa é a mesma, tá? É a mesma coisa que um spam. Só que o nome é diferente. E como que a gente acessa, então, esse bendito desse lixo eletrônico? Você vai tocar nessa bolinha aqui e provavelmente vai estar com a sua foto ou a inicial do seu nome, tá? Você vai tocar nessa bolinha e aqui, desse ladinho aqui, você vai procurar por esse tal de lixo eletrônico. Pode ser que ele esteja logo aqui no início, pode ser que ele esteja no meio, pode ser que ele esteja lá pra baixo. No meu caso, ele tá aqui, olha. Lixo eletrônico. Tem 77 e-mails aqui dentro. Podem ser e-mails que realmente deveriam estar ali, mas também podem ser e-mails que não deveriam estar ali. Vou tocar, então, em lixo eletrônico. Quando eu abro lixo eletrônico, eu rolo pra baixo aqui, olha. Tem várias coisas de promoção, olha. Eletrolux. Eu não quero receber promoção da Eletrolux. Então, tá tudo certo se tá aqui. Só que, no meio desses e-mails, veio por engano, esse daqui também, olha. Vinícius Cani, boas-vindas para o evento. Foi pra cá por engano. O que você vai precisar fazer nesses casos? Você vai tocar o dedo nesse e-mail e chegando nessa tela aqui, você vai tocar nesses três pontinhos aqui, olha. Toca nos três pontinhos. E aqui, você vai fazer o quê? Você vai tocar aqui, olha. Não é lixo. Toca em não é lixo. Tocou em não é lixo, ele sumiu daqui. O que você vai fazer agora? Você tá no lixo eletrônico. Você vai tocar aqui, olha. Na bolinha mais uma vez. Na bolinha com a sua inicial ou a sua foto. E vai voltar pra caixa de entrada. Tá abreviado aqui, mas o nome é caixa de entrada. Tocou em caixa de entrada, você vem pra cá e aqui você vai procurar por esse meu e-mail que tá aqui, olha. Agora, ele tá no lugar certo que é na sua caixa de entrada. Porque ele não é um e-mail de promoção. É um e-mail que você recebeu porque você se cadastrou na semana da inclusão digital. Vai fazer o quê aqui, então? Você vai abrir esse e-mail. Vai tocar o dedo nele pra abrir. E quando ele abrir, você vai poder ler ele com calma. Aqui embaixo, olha, tem um botãozinho pra você responder a pesquisa, falar o que você gostaria de aprender. Mas tem algo muito importante que eu gostaria que você fizesse pra eu ter a certeza de que esse vídeo chegou até você e que você conseguiu colocar esse passo a passo em prática. E aí, eu iria te pedir pra fazer o seguinte. Tocar aqui embaixo, onde tá escrito responder. Toca em responder. E depois de tocar, você vai mandar um oi. Você vai escrever só oi aqui pra mim assim, olha. Toca no oi, toca no i. Bem simples. Oi. E depois, você toca aqui pra enviar. Beleza? Por que eu tô te pedindo isso? Mais uma vez. Pra eu ter certeza de que esse vídeo chegou até você e que você, de fato, conseguiu colocar ele em prática. Tá jóia? Não se esqueça, então, que a Semana da Inclusão Digital começa na segunda-feira, dia 27 de junho. E às 8 horas da manhã, você já vai receber o primeiro vídeo do nosso evento.